Dia de Jogo em Strickland! Na semana passada, vimos que os dois times não estão equiparados como antes, Brenda. E o professor fez uma grande mudança. O Klaus está na ponta esquerda e o Joe Canhota não está em campo. O Klaus é um grande jogador! Mas substituir o melhor ponta esquerda do mundo? Não vai dar certo! Nenhum de quatro! Mais uma boa risada! Ai, cara... Com os cruzamentos do Joe Canhota, fica mais fácil fazer gol. Não, não fica! Tá bom, tem razão, fica um pouco. Relaxa, rapaziada. A essa altura o Joe Canhota já marcou o ponto. Yo, yo! Agora você se lascou! Ai, manezinho! Deixa ele ganhar um pouco, é só um ponto! Não, senhor, Almatador! Eu quero ganhar num jogo limpo! Ah, isso não é hora pra ter honra, Joe! Esquece o orgulho! Deixa pra lá os princípios, cara! Nada disso! Eu tenho que assumir os meus princípios! Eu não sou um gamer feito shakes! Não jogo tênis de mesa com mochila de John! Eu sou jogador de futebol! Ah, vai, Goku! Você consegue, Marco! Você consegue! Isso! É isso aí! Ah, isso aí! Abreu! Ah! 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 Ah, vamos lá! Ah! Ah! Abreu! Os fatos não apresenta, Joe and John! O melhor do Spin É quem ganha no fim Nossa, eu sei Que disputa Fute tênis de mesa? Qual é? Trato, trato Falou, bicho? Já estamos no segundo tempo E uma boa notícia para o Super Strikas Parece que o Joe Canhota está em campo E entrou imediatamente em ação Uhul! Vai, Joe Canhota! Mesmo que o Joe consiga fazer o saca-rolha Como é que a gente vai saber para onde a bola vai? A gente não treinou, treinou e treinou, não é? É E pelo que eu vi, o saca-rolha tem vontade própria Não adianta, Joe Canhota Conhecemos todos os seus spins Muito bem Chegou a hora Vai sair o quinto spin Eu espero Um dos quatro E a bola vai para a pequena área Mas passou por todo mundo Gol! Yeah, 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 yeah Não, o que foi isso? É isso aí! O número um do spin é sempre quem ganha no fim E começa o jogo Eu nunca vi o Super Strikas jogando com um time tão defensivo Não me surpreende, já que metade do time não apareceu No que o professor estava pensando? Eu não faço ideia Ele também não veio Será que a dupla de zagueiros reserva é capaz de parar o rei do samba? Eles não precisam O Rata Mágico fez um desarme brilhante Está todo mundo dando o máximo no time dos Super Strikas Até seus atacantes estão ajudando na defesa Mas a pergunta é Quanto tempo eles manterão esse ritmo de jogo? A gente está quase no intervalo Não deixem a peteca cair E lá vem o palmentiere outra vez Este deve ser o último ataque do primeiro tempo E pela primeira vez Donaldo conseguiu passar pelo Rasta Mágico Será que a zaga reserva vai conseguir parar o rei do samba? Não! Seus movimentos são simplesmente imprevisíveis demais O palmentiere está em êxtase Mas é péssimo para o Super Strikas Ah, alguma apresentação no intervalo E esqueceram de avisar? Seus colegas de time se saíram bem Agora é a vez de vocês Mara! Esta vai ser uma aterrissagem bem interessante O segundo tempo vai começar E temos informações ainda não confirmadas de que... Será possível? Mas pelo jeito que o Noshal e o Muralha jogaram Na última partida O professor deveria manter a saca reserva E começa o segundo tempo Depois do último jogo achei que vocês dois iam fugir de medo Vou fazer com o que vocês preferissem ter fugido Lembrem-se De olho na bola Não no jogador Professor, já tentamos isso E nós fracassamos O campo é imprevisível demais Qual é, gente? Eu sei que não é o ideal, mas... A gente precisa aproveitar ao máximo a situação Não é? O Noshal e o Muralha fazem o design Ao mesmo tempo Caramba! Como fizeram com que o Donaldo parecesse tão previsível? É isso aí! Sensacional! Viram? Um campo imprevisível É a maneira perfeita de se preparar Contra um jogador imprevisível Como o Donaldo Mas se a gente não conseguir voltar a tempo pro jogo Como é que isso vai ajudar? Não se preocupe com isso A nossa carona já está quase aqui Mas antes de ir embora Quero treinar mais uma jogada Eu já vi o que os zagueiros aprenderam Agora é a vez do ataque O Superstrikas marca o primeiro e empata com o time brasileiro do Palmencieri E começa o jogo Será que o Superstrikas consegue conter o líquido sem oleofaísca? O Shakes parte pra marcação do líquido Mas nem precisa do radar pra gente saber que ele não é rápido o suficiente É muito triste, Brenda Muito Agora é o Norse marcando o líquido O Professor não dá folga pro Hydra E o líquido tá avançando pro gol Vai ser desarmado em cima da hora Com o carrinho do North Shaw Bom começo para os Superstrikas Os Shakes e o North Shaw estão dificultando a vida do líquido Eu não sei se eu vou conseguir aguentar os 90 minutos Talvez a gente não precise Vem comigo Reparem-se para deliciar suas papilhas custentíveis Ah, você não faz cachorro-quente? Vocês disseram que comeriam qualquer coisa É, mas é um jogo de futebol, cara Você tem que fazer cachorro-quente Cachorro-quente pro Superstrikas Se eu der pra vocês O que é que eles vão comer? Dois cachorros quentes ainda no capricho Quase no meio do segundo tempo E ainda não temos nem sinal do Léo Faísca Nossa, líquido, você é muito rápido Você não sabia, é? Pena que não vai ter a chance de provar que é o mais veloz Afinal, o Léo derrotou você no campo subaquático Ah, qual é? Eu entreguei aquele jogo porque eu quis Pode crer, claro que foi, cara Em qualquer disputa de verdade, eu ganho do Léo Faísca Ah, é? Prova Saquei Quer que eu entregue a chave Mas não vai rolar Aqui não é uma questão de orgulho Mas de pontos Gol! A estratégia dois contra um dos Superstrikas fracassou E aí vem o Lick derguendo a camisa como sempre Ah, ou não Como é que eu tiro o cinto? Com o meu amuleto da sorte aqui Professor A comemoração que o Lick do sempre faz Dessa vez ele não fez E daí? Fala sério? Me põe em campo que eu descubro Você consegue chegar perto do líquido com esse cinto? Eu preciso de apenas uma chance Olha o cachorro quente Quem é que vai querer? Eu quero o cachorro quente Me dá Me dá Me dá Me dá Valeu, cara Vamos lá que tem alguma coisa acontecendo Tudo bem Fora daqui comida é ruim Cantem para os seus amigos Substituição no Superstrikas Finalmente O Léo Faísque está muito lento Uma chance Uau O Léo Faísque está dando tudo de si Mas não conseguiu Essa é a prova que o seu amuleto não funciona, meu irmãozinho Devia se preocupar com o seu próprio amuleto O quê? O Léo estava usando um cinto de pesos? Isso quer dizer... Acha que o treino na água te deixa mais veloz? Isso não é nada perto do treino com cinto de pesos O Líquido chuta E o Grande Boa não alcança O quê? Parece que agora a maré virou E aí, cara? Você não ganha do Léo Faísque em qualquer situação? O Léo conseguiu se superar! Mas o líquido continua colado, Mac Não! Não! O ponta do Superstrikas está supersônico! 48 quilômetros por hora! Gols incríveis do Léo Faísque! Os Superstrikas tentam se empurrar já no início da partida Fazer como seus torcedores Surrasta mais com o campeão Com ele o time é campeão Surrasta mais com o 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 campeão Sultas, 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 sultas. Sultas, sultas, sultas. Desta vez o Shake's não chegou nem perto do gol. Sultas, 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 sultas. Não sei o que aconteceu. Eu ensaiei essa jogada. Jogar na frente de tantos torcedores é bem diferente de treinar. Tenta simplificar na próxima, Mano Shanks. É, passa a bola pra um jogador com a mais perfeita... Concentração? É, é isso aí. Tô mais leve. Mas eu tô atrasado pra caramba. A Fran vai ficar muito brava. Achei um atalho. Sultans! 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 Passe livre. Sultans! 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 Peraí, eu achei que esse negócio me dava acesso total. Sultans! 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 A torcida na casa matou o ataque dos Superstrikers. Agora, será que ela consegue ajudar os Sultans a assumir a liderança? Ah, não se o Nors Show puder evitar. Sultans! De Nantes, Azul e Leste ao Oeste, Nossa Camisa, o Mundo do Oeste! A torcida dos Superstrikers está mesmo fazendo a sua partida. Sultans! 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 E tudo isso graças aos seus torcedores. Alô! Tem alguém aí? Deixa eu passar! Sultans! Sultans! Passe livre? Não volte aqui! Jamais! Nossa! Foi um primeiro tempo bem decisivo, não é, brother? É. Será que o time com mais torcedores vence? O Mico estava certo. Você realmente não sabe como é até jogar nesse campo. Não sei não, gente. Tem alguma coisa estranha com aquele barulho. Parecia que tinha um milhão de pessoas ali, não 150 mil. É. Mas onde é que eles se escondem, Shakes? Na pista de gelo ou no minizoológico? Mostrem os passes. Eu não estou com o meu aqui. O passe livre é o único jeito de acessar as áreas restritas. Ixi! Ah! Fala sério! Paul! Estamos no intervalo. Onde é que você estava? Ah! Para falar a verdade, eu não sei. Esse lugar é gigante! Os corredores não têm fim. Tem refrigerante à vontade. Ah! Me desculpa. Eu não estou sendo um bom super torcedor. Mas eu prometo que eu vou dar 120% de mim no segundo tempo. Hã? Shakes? Tem iogurte velho na minha bolsa? Vai buscar pó de mico? Você quer uma batata? Eu quero uma batata? Ah, entendi. Tem alguma coisa estranha acontecendo. Use o passe livre para investigar. Vem, Fran! É hora de agir! Paulo! Para com isso! E a sua promessa? Os Superstrikas precisam da gente mais do que nunca. Fran, ser um super torcedor não é só se preocupar com o que acontece aqui. Ou aqui. É com tudo o que acontece lá. Tá legal, beleza, Paulo, detetive. Então vamos investigar. Mas a gente tem que encontrar um jeito de passar por aqueles cientistas esquisitos. Passe livre! Faz alguma coisa. Isso não tá funcionando. É, 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 é. E foi aí que eu vi que é, é, devia ser igual a MC ao quadrado. É isso. Tem razão. Isso acontece comigo o tempo todo. Máquina reiniciada para o segundo tempo. Tudo ligado. Amplificadores inicializando. 150 mil torcedores não eram suficientes. Então o Sheik adicionou alguns milhões de decibéis. Bem embaixo do campo. É por isso que os Superstrikas não suportam o barulho. A gente precisa dar um jeito de desligar essa coisa. E eu acho que sei como. Como assim? É hora de agir. A partida vai recomeçar. Vamos ver se o Superstrikas consegue melhorar seu jogo no segundo tempo. Ah, eu acho difícil, Mac. Quando você acha que a situação não pode piorar para os homens de vermelho, os torcedores abandonam eles. Sheiks, o que você falou para o Paulo? Não importa o que seja, eu acho que ele não entendeu os sinais. Nada de gols e nada de torcida. Será que as coisas podem piorar para os Superstrikas? Soldas! 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 Este é o sinal. Vamos lá, gente. Vamos lá, Supertorcida. Ora, Jersey. Soldas! 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 Talvez todos os times da Superliga devessem construir um estádio maior, Mac. Aí, cientistas. Soldas! Soldas! Vocês não podem entrar aqui. Esta é uma área super restrita. A gente não vai a lugar algum antes de desligar aquela máquina. É! O nosso gerador de decibéis é feito de liga de titano. Liga de titano. É praticamente indestrutível. Praticamente. Acontece que a gente já conhece o seu ponto fraco. O ponto fraco de todas as máquinas. Supertorcida! Um, dois, três, ATACA! Soldas! 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 Hã? Oh! Que defesa fantástica do Grande Bomba. Soldas! 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 Refrigerante! Não, é pegajoso demais! Vamos lá, galera! Vamos voltar para a arquibancada e fazer barulho! Foi incrível, bicho! Pegou muito! O barulho da torcida dos Sultãs desapareceu! Eu percebi! O que aconteceu? Eles aconteceram! Superstrikers! A vitória é nossa meta! Não vamos perder por nada! Até eu conheço esse sinal! Vamos lá, pessoal! Vamos vencer pela torcida! É, a gente vai vencer! Friend, vamos do jeito clássico? Conta com a gente, Paulo! Um, dois, três, quatro! Superstrikers! 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 Lembre-se, Shakes! Concentração! Deixa quieto! Vai e marca o gol! Superstrikers! 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 E o United é fácil de adivinhar. É. Por a bola pra fora. E em seguida, nas mãos mortíferas do automático. O North e o Muralha estão numa posição estranha. Tem que marcar homem a homem. É. Isso era o que a gente pensava. Espero que vocês saibam o que estão fazendo. E aí vem ele, o arremesso demolidor. Inacreditável! O arremesso demolidor foi neutralizado! Vamos! Aê! Ah! Que desempenho impressionante do Muralha e do North Shore! Mas é preciso mais do que a zaga para ganhar um jogo, né? É mesmo. Se continuar assim, a decisão vai pros pênaltis. Até que enfim. É isso aí, galera. Presta atenção. Só temos três minutos. Ahn... Pessoal... Eles estão adiantando o goleiro? Um homem a mais? Isso é um problema. Desequilibra o jogo em favor do United. Mas também é uma chance pra gente marcar um gol no contra-ataque. Pode crer, mas se a gente conseguir a posse de bola... E bem depressa. E aí, vocês têm alguma ideia? Tem certeza. Parece meio arriscado. Quem não arrisca... É a última chance do jogo. Será que o goleiro vai fazer diferença? Parece que o Super Strikers está preocupado. O North e o Muralha estão finalmente marcando o United. Aí vem a corridinha do automático? Uou! Que arremesso! O que o Muralha está fazendo? Ele mandou a bola direto pro gol dos Strikers. O quê? O Super Strikers fez de propósito? Isso sim é que arrisca. Conseguem correr bem rápido? Volta! Volta! Todo mundo! Volta! Gol! Super Strikers no contra-ataque no último instante! Bem que a gente achou que o goleiro ia fazer diferença. Ganhamos! 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 É isso aí! É isso aí, gente! Eu acho que isso prova que tanto o ataque quanto a defesa são moloides. Os goleiros é que são os mais radicais! Qual é a graça? Uma beleza! O seu plano de três passos, Vince! Eu nunca disse que seriam só três passos. Ah, é mesmo! E agora? Se não consegue vencê-los, junte-se a eles. Quem é? O que você quer? Oi! Nós somos seus seis alunos. Agabulgar! Super atletas! Aquela foi a jogada mais arriscada que eu já vi! Você vai seguir o seu próprio conselho e voltar a treinar cabeceios de verdade? Quem não arrisca, não petisca. É ou não é? É... exatamente o que eu acho. Bem-vindos ao treino de cabeceio! Tchau, tchau!